Muito bem, a gente segue com o Balanço Geral e atenção, a polícia vai investigar quem arremessou um cachorro de um prédio no interior de São Paulo. As câmeras de segurança registraram o momento exato, olha só, que o cão foi jogado. Quem é que faz uma maldade dessa, hein? Você pode até não gostar de animais, mas é a sua obrigação respeitar. Ele foi lançado de um prédio abandonado que fica em São Carlos, no interior paulista. O caso chocou os moradores, até agora ninguém foi preso, que barbaridade, que absurdo. Não, o cão foi jogado mesmo, porque se vamos dizer que o cão tivesse caído, se desequilibrado... Não cairia na calçada. Não, 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 esse prédio do prédio em Construzcon ele foi abandonado, mas a construção ele tem aquele madeirame... Aquela proteção. Olha lá, a proteção tem. E não cairia na calçada, cairia dentro da... Na proteção. Cairia dentro do prédio, exatamente. Como caiu na calçada é que alguém jogou. Não, jogaram lá de cima, né? Foi, foi sim, foi um crime, isso é um absurdo. O local é frequentado por morador de rua, usuário de drogas, aí precisava você investigar isso. A lei é muito branda para quem comete crimes contra animais. A lei é muito branda para quem comete crimes contra animais. Um absurdo.